Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer tipo um desafio que eu tinha visto e eu adorei, que é usando chapinha e milha de pipoca. Isso mesmo, a gente vai estourar a pipoca usando a chapinha. É, eu achei super divertido, super estranho também. Eu espero que vocês gostem, já deixem um like e se inscrevam no canal, vamos lá conferir este desafio. E peraí, se você é novo aqui no canal, já deixem um like e se inscrevam. E não se esqueçam que eu tenho outros vídeos de desafio, de passo a passo, eu vou deixar tudo aqui nos cards pra vocês. Vamos lá ver se funciona, se vai dar certo esse desafio? Vamos lá! Bom, agora eu vou colocar aqui o milho da pipoca, vou colocar aqui, ele tá desligado da tomada. Lembrando que eu pedi a ajuda da minha mãe, ela vai ligar ali pra mim. Vou fechar aqui o milho, pode ligar mãe. Ela vai ligar na tomada. Não faça sem a ajuda de um adulto, tá na temperatura máxima. E agora vamos esperar pra ver se vai estourar mesmo. Ó, tá ali. Ai, que demora, vamos ver. Ah, mas também demora pra estourar na panela, então vai ter que esperar. Vamos ver. Vamos esperar, porque ainda nem esquentou a chapinha direito. Gente, tá com cheiro de pipoca e eu não sei onde que ela tá. Ai, eu coloquei outro aqui, mas tá um cheiro de pipoca, mas eu não sei onde que ela tá. Ah, sumiu. Agora eu coloquei outro aqui e vamos esperar. Agora já tá mais quente e vai ser mais fácil. Tô sentindo, gente, eu acho que vai estourar. Olha o barulhinho. Vai estourar, gente. Ah! Saiu. Olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha. Nossa. Tem um cheiro de pipoca mesmo. Não, não, é pipoca, não vai ter cheiro de pipoca. Hum, tem um cheirinho bom. Olha só, ela ficou uma pipoca lisa. Olha só. Funcionou mesmo. Ai, gente, tô tentando estourar mais uma. Olha como eu sou inteligente, gente. Eu não vou provar isso aqui não, hein. Vamos ver. Ai, eu adorei. Mas não vou ficar fazendo isso, né. Estourar uma pipoca por vez. Já pensou? Ficar um, dois, três. Ai, agora eu gostei disso. Eu vou ficar fazendo isso toda hora. Tá fazendo barulhinho de novo. Vai estourar, vai estourar. Não, não vai estourar. Ai! 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 Gente, minha mãe colocou de volta aqui. Ai, agora eu vou esperar estourar. Lembrando que vocês têm que pedir a permissão de um adulto, né. Olha só, agora eu vou esperar. Vai estourar, eu acho. Tô sentindo. Vai estourar, eu acho. Pronto. Olha só. Ai, gente, agora eu vou ficar fazendo isso aqui toda hora. Tá estourando pipoca. Meu Deus, eu não consigo nem colocar o negócio. Eu estourei duas, olha só. Peçam a ajuda de um adulto. Não comam a pipoca porque você usa pra alisar o cabelo, então você lava o cabelo. Mas, né, ó, ficou assim. Eu espero que tenham gostado desse desafio. Eu adorei esse desafio. E aí, já deixa um like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo. Beijinhos com carinho. Até o próximo. Tchau! Tchau! Vou estourar mais. Eu viciei nisso. Jamais terei a mesma. Tchau! 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 Tchau!